Bom dia pessoal, começando mais um dia aqui na oficina E é aquele vídeo bacana, longo, e esse vídeo vai ser num domingo, não sei qual domingo ainda BMW aqui, já totalmente sem cárter, sem nada, o cárter já foi lavado, tá aqui Já larguei ele em banho químico, então por dentro ele tá assim, ele fica um pouco esbranquiçado Mas depois a gente passa um tinerzinho, a gasolina e tira o resto, tá Mas pensa no estado horrível que ele estava Junta do cárter da Elring, já tá aqui, Civic, agora sim, resolvido o problema de parafuso que tava espanado Correio adiantado já no lugar, a gente vai começar a montagem Coletor de escape tá aqui, já vou resolver ele daqui a pouquinho Daqui a pouco já entra tudo isso aqui nele Aqui na bancada, nessa bancada feia que eu vou mudar ela ainda Os rolamentinhas das tulipas já estão aqui limpos e lavados Os dois deixam limpos e lavados As quatro coifas As tulipas limpas, lavadas e pintadas Olha aí por dentro, que bacana que ficou Olha aí As homocinéticas são homocinéticas paralelas Na minha opinião já deveria trocar elas, botar umas novinhas Já estão limpas e lavadas E um detalhe De tulipas, quem for desmontar e depois não se perder Elas tem diferença na altura Então a mais baixa é sempre do lado esquerdo Tá bom? É isso aí O lado esquerdo que é o lado do câmbio da longa Peça longa E curtinho Fechou turma? É isso aí Agora eu vou montar o restante aqui Já chamo vocês pra mostrar o eixo pronto E eu fecho a conta lá no Civic daqui a pouquinho Olha aqui junto Turma Junta original Honda Aqui na tampa Essa junta aqui Genuíno O código da peça tá aí Vocês podem pesquisar Aqui em cima totalmente sem óleo, sem nada Uma gota de silicone em cada cantinho Uma gotinha bonita ali E vai vedar os cantos fixos Tampa volta pra cá e tudo certo Agora eu já tô montando a parte das correias Se olhar aqui embaixo Não sei se vamos ver aí Deixa eu ligar a minha tela aqui Não, tá muito escuro Mas as correias, cárter, tá tudo montado Então o carro já tá quase pronto Coletor já tá sendo feito aqui Daqui a pouquinho a gente já mostra o coletor pronto Então daqui a pouco o carro tá rodando Os eixos já estão prontos Já vão voltar pro carro também Tá, vou lá mostrar os eixos pra vocês Vou botar essa tampa Vou mostrar os eixos E a gente vai buscar o coletor E aí turma A gente tem umas reuniões agora E atrasou o meu cronograma de hoje Mas olha aí Eixos 100% Olha a sombra da GoPro aí Eu quero que vocês me digam aí Tá melhor a imagem da GoPro Do que a imagem da Canon T5i Fala e comenta aqui embaixo pra mim Quero ver com que câmera eu vou continuar filmando Mas eixos refeitos Tá aí, tudo pronto Agora é só montar E aqui Vamos ver se ela vai iluminar agora Que eu fiz umas configurações novas aqui Vamos ver Aqui embaixo tá tudo pronto É, ela não ajusta o ISO Não tem ISO automático Eu tenho que sempre buscar uma lanterna Senão Não vai mostrar ali o que eu quero mostrar Ver se consigo pegar aqui Acho que é assim Ó Caminho que deu furado Ó, agora é montar os eixos lá, né Aqui tá a polia As correias todas novas Vocês estão vendo aí Cárter no lugar Sobrecárter E depois só lavar o motor por baixo É isso aí Olha aí, turma Carro todo montado Tá faltando apenas coletor De escape aqui, né Já fiz a sangria de freios Tá tudo bacana ali dentro Então onde é que tá o coletor de escape desse carro? Onde é que ele está? Ele está aqui na minha bancada feia Olha aqui, ó Acabei de furar Botar os prisioneiros A GoPro tem uma grade angular meio redonda Vai parecer meio estranho Tá tudo aqui Ó Machinho Machinho Brocas Ferramentas E tá feito aí o serviço Que tem que ser feito, ó Agora é só montar lá E Pau A gente vai começar a fazer esse carro funcionar daqui a pouquinho Bom, turma Agora o que eu tô fazendo Eu tô limpando essa parte aqui do coletorzinho de escape, ó Pra gente poder introduzir o anel de vedação aqui, ó Tá Porque O mesmo corno que botou Cola lá na tampa de válvula Que vocês viram lá no meu Instagram Arroba o Instagram dos meus stories Encheu isso aqui de cola Em vez de botar um simples anel de vedação assim, ó Tá Ele vai aqui dentro Faz parte da vida, né É complicado isso aí, cara Pra que fazer isso? Dá muito mais trabalho e fica uma merda o serviço Bota o anel de vedação correto Que funciona melhor Olá, turma Agora chegou a hora Da gente botar o óleo do câmbio, tá Vamos ver se eu consigo derramar aqui Um eu já derramei certinho Vamos ver se a gente derrama o outro Olha que coisa mais linda Derramando bonito Olha só Esse aqui é um Dexon 3E Ou Dexon 3H Pra esse câmbio, tá Toda essa informação A gente tem lá no Doutor E online Isso Eu tirei 3 litros Vou repor 3 litros Vou fazer os enxagos Ó, já entrou aqui o óleo do motor, tá Entrou um óleo 1030 Mineral Que é o óleo desse carro aqui Segundo o Doutor E online Eita Lasqueira Olha pra caramba Vocês viram A gente tem que ir passado Começou sujo esse óleo, né Bom, o carrinho tá pronto Pra gente dar partida E a gente vai Fazer isso aí com gosto agora Finalizar esse carro hoje A noite ainda 10 horas da noite agora E a gente vai Lavar a oficina ainda aqui, ó O chão tá Desse jeito Bom Aqui finalizou Vou tirar o funil Botar a vareta Vou ligar o carro Marcha pra frente Marcha pra trás Marca pra frente Pra trás Pra frente Pra trás E vamos ver o que vai acontecer Olha aí, turma Acabei de abrir ali, ó Olha a cor do óleo Que tá saindo de novo, ó Olha isso Pera aí Olha a cor disso Que tá saindo de novo, ó Ai, óleo de canga E não se troca É, vai falar isso aqui Pra esse trem aqui, ó Noxo A gente vai fazer Só esse enxago aqui E acabou Não temos mais óleo Pra fazer mais enxagos Daí eu queria fazer Mais uns dois ou três Aqui ainda Mas já tá melhor Que a última tirada Que a gente fez Olha só Meu pai do céu Esse carro vai melhorar Um monte pra andar agora Já vai parar De dar aqueles Trancos malucos Ou vai quebrar De vez o câmbio, né Das duas, uma É isso aí, turma Olha aí Civiczinho pronto E o dono Já tá dando Uma volta com a gente aqui E aí? Tudo bom, hein? Bom dia Tudo bem? Beleza Vamos lá Nada de luz acesa no painel Que a nossa volta bacana Vamos ver como é que ficou As trocas de marcha agora Suave, né? Suave, né? Nem sente Isso que Precisaria Pelo menos Mais uns dois enxagos Ele vai ficar bom Entendi A dispensão A dispensão Não tá tão ruim Dá pra aguentar Mais um tempo É isso que eu percebi A parte de buracos Assim É Não tem tido Muito estralo Agora a Honda Podia ter feito Um câmbio De mais marchas Aqui, né? Cinco, né? Pelo menos Pelo menos Cinco marchas Ficaria mais suave Ainda o carro Mais econômico Também Tá reclamando De economia No Rondinha Isso Ó, a troca ficou suave Tá, tô passando Trocou de novo Pronto Não, ficou bom Você vê Quanto uma troca de óleo Fica diferente, né? Revitaliza, né? Revitaliza o câmbio Revitaliza o câmbio E o pessoal dizendo Que trocou com cento e poucos mil 190 190, não trocou, não Posso nem perder O carro tá com 201 Mas não tem Não tem Trocou com 190 Nem Nem olhou pra esse câmbio aí Trocou com 90, né? Ah, com 90 Eu acredito Depois de cento e dez mil Ele ia tá daquele jeito mesmo A primeira tirada de óleo Em meu fedor Que era o óleo Chega a feder podre Mais suave, né? Você que já andou mais com ele antes Bem mais Bem mais suave Bem mais suave A troca de óleo de câmbio É fundamental Sempre respeitar, né? Os caímos A questão é, né, turma Óleo de câmbio Não é vitalício Você tem que trocar Esse óleo sempre, tá? Eu recomendo A cada 40 mil Você fazer uma troca É caro? É Mas para e pensa No seu carro Você troca a cada 5 mil, né? Se você pegar A cada 40 mil Dá o que? Dá 8 trocas, né? 8 trocas Vai dar a mesma coisa Se trocar o óleo do câmbio Junto com o óleo do motor Fracionadamente Então Tá de boas É uma preventiva Que vale a pena Vale a pena O que você prefere fazer? Gastar perto de mil reais Depende do câmbio Para trocar o óleo Ou gastar 9 mil Para fazer o câmbio inteiro Tem câmbio Que você faz com 6 Tem câmbio Que você faz com 10 Tem câmbio Que faz com 12 Tem câmbio Que eu já vi Que custa 20 Fazer um câmbio Com metade do preço Do carro Não vai Não vai Não vai Aí dói demais, né? Não Beleza A gente vai dar agora Uma higienizada Em alguns cantinhos ali Que faltou E vamos entregar O vô me madrugou Aqui na porta da oficina, né? 7 horas da manhã Ele tava mandando mensagem Que eu tô aqui na frente 7 horas da manhã Eu tava sonhando Com a Rihanna ainda É isso aí, turma A gente já conversa Vamos lá É isso aí, turma Ronda finalizado aqui Tá pronto pra entregar Vocês viram a nossa volta aí O dono Cadê o dono? Tá com vergonha, amigo? Tive sem covid Hã? É sem covid aqui Nós não temos covid aqui Medimos a temperatura? Não medimos? Medimos Temos o termovisor da Snap 36.3 O meu tá 35 Eu tô até baixo aí Tá aí, tá pronto Gostou do resultado? Perfeito do resultado Autoriza a sua imagem no vídeo? Sim, por favor Não pode me processar mais Ferrou É isso aí, turma Então, olha que negócio Já se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Tira as dúvidas nos comentários Compartilha esse vídeo Gostou? Manda pra toda a família Ó Pede pra irmã Pro pai, pro irmão Pro todo mundo Seu vizinho se inscrever Que Fechou a plaquinha Do 100 mil inscritos Dentro da oficina, ó Essa lasanha Que está aqui Pode ser sua Tá? Eu vou sortear Essa tralha aqui, ó Você vai ter A maior encrenca Da sua vida Na sua garagem Vai ser esse tempo aí Fechou Michael, bom dia Firme não? Aí, vamos na luta Um João na frente E um Joãozinho ali atrás Michael Pensa no carrinho Que ficou uma manteiga Pra andar, hein? Olha, a rondinha Tá chique demais Esse bicão Ficou da hora, cara Não tá dando tranco Na troca de marcha A parte do escape Ficou bem alinhada Pelo menos a parte Deu ruído Não tem ruído nenhum Mais tarde A gente tenta dar uma Alinhada naqueles grampos lá Mas o carrinho Tá andando redondo, tá, cara? Tá bem legal mesmo Tá show de bola Beleza? Bom trabalho Bom dia Tchau 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 Tchau